Olha, bebi, 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 quer saber uma coisa? Eu tô todo... sabe o que? A lei é isso aí, cara. Tá certo, tô todo preso aqui, ó. Tô agarrado aqui atrás, ó. Eu tô agarrado aqui atrás, ó. Sabe o que? É isso mesmo, amor. Bebeu, tem que tomar. Eu tô todo... O que você bebeu? Cerveja, pinga, whisky? O que você bebe na noite? Fala, eu não bebo. Você não bebe não? Ô velho, os caras me prenderam, tomaram minha carteira, tomaram tudo, cara. O que você bebeu? Eu acho que a lei não é do clínico, não, entendeu? Não é do primeiro mundo, não, porque não existe o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Mas eu tô num baixo, entendeu? Eu acho que a justiça é o seguinte, cara. Hoje em dia, a nossa lei vai ter que ser cumprida, cara, entendeu? E é isso mesmo, tô preso. Porque o crime não retarda, velho, não retarda, retarda, velho. Não é boa. Pode retardar, mas compre, entendeu? É isso aí, é o Brasil, entendeu? Não pense que é assim não, velho. A gente vai ter que ser preso, velho, um dia. A gente tem que cumprir a capacidade do ser humano. Sabe qual que é a capacidade do ser humano? Ser preso, velho. Sabe por quê? Você não cumpre a lei, velho. Você tá arrependido ou não? Eu arrependido de quê? Eu tô arrependido que vocês não me prendessem. Só que eles me prenderam, né? Por que você tá fazendo de pijama aí? Por que você tá usando pijama? Você tava em casa e tem vontade de chamar outra pijama. Não, vamos fazer o seguinte. Por que vocês estão querendo saber? Porque eu estou de pijama.